E vê o sistema de emagrecimento. Yoshie, como é que chega a sua paciente lá na clínica? Olha, ela chega com algumas dúvidas, mas depois de uma sessão de dom, quando ela realmente comprova que perdeu peso e medidas, ela fica super satisfeita. Ela chega cansada, estressada, com dor normalmente. Geralmente chega assim. Querendo perder medidas. Se você tem uma dessas, um desses probleminhas e quer resolver, gente, rapidamente, e de uma maneira sem dor, sem injeção, sem agulha, sem nada disso. De forma super natural, super gostosa. Simples e natural, relaxando. Entra aqui nesse aparelho que é o Dome, tecnologia de ponta japonesa, faz um super sucesso na Europa, no Japão, nos Estados Unidos. Agora aqui no Brasil, pra você, olha, entrou aqui, é uma sauna que vai melhorar o seu metabolismo de uma forma geral, né? Geral. Você vai se sentir como se fosse uma sauna mesmo, só que mais suave, né? Não tão quente. Aí você vai se sentir super bem, solta, mas parece que vai voar, viu? E ainda perdendo medida, que é o caso que já aconteceu com as suas pacientes. Já. Inclusive perdendo gordura localizada, nós temos aqui a cinta, Então, ó, passa pra cá. Deixa eu mostrar outros produtos que eles têm lá pra você na clínica, ou então você pode comprar pra levar pra sua casa também. Por exemplo, pra gordura localizada, o culote, pode ser essa bermuda aqui. Essa bermuda. Tudo com infravermelho longo, tá? A bandagem também, pra colocar aqui, ó, em volta do braço, né? Quando dá aquele tchauzinho, o famoso tchauzinho. Nada de flacidez, hein? E aqui a cinta também, pra melhorar dor nas costas, pra gestante. Você tá, a gestante, inclusive, você usa, né? Dor nas costas, isso é muito bom, que alivia bastante. E também pra quem quer perder barriga. Quem bebe muito chope, é bom. Olha só, eu vou te dar o telefone das clínicas, de algumas clínicas autorizadas, que você vai encontrar o Dome, que tem infravermelho, que é esse tratamento fantástico, tá? Esse aparelho que faz muito sucesso. E também vai encontrar esses outros produtos. São Bernardo do Campo tem no telefone, tem uma clínica pra você, hein? Que você encontra esses aparelhos, 4330-0031, repito o telefone, 4330-0031. Em São Caetano também tem, o telefone é 4226-3803, 4226-3803. E em Santo Amaro também, o telefone é 5631-4273, 5631-4273. E no Belenzinho, o telefone é 6694-3900. Repito o telefone do Belenzinho, então, 6694-3900. Em véu, cuidando mais de você, você também precisa.